O que foi? Pensa na hora! Quem não faz? Por que não venho na rua? A gente tem ninguém que nunca chora mas não sabe Por que, porra? Por que? Eu acho que ela foi a sua pelada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah